Boa tarde, senhores. Hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre Dualstack, ou pilha dupla. Meu nome é Thiago Santos. Está um pouquinho aqui das minhas informações, das minhas informações profissionais. E qual que é o nosso objetivo aqui hoje? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o protocolo IPv6. Vou apresentar aos senhores um nivelamento para que as configurações apresentadas mais à frente possam fazer sentido. Então, vários colegas já falaram sobre o IPv6 ontem e hoje também. Não vou entrar muito a fundo, mas só para a gente fazer um nivelamento para auxiliar no momento das configurações. Vou apresentar também os protocolos utilizáveis na implantação da pilha dupla, porque ela é um mecanismo de transição que não funciona sozinha. Ela deve ser sustentada também pelos protocolos de roteamento. Então, tudo o que os senhores já pensaram para a IPv4 lá atrás, ao que tange a roteamento, segurança, tudo isso vai ter que ser replicado também no IPv6. E apresentar um laboratório prático dos protocolos de roteamento e também na última milha, tudo isso rodando aqui ao vivo com vocês. Certo? Um dos principais motivadores para a gente fazer a migração para o IPv6 é o esgotamento do IPv4. Quem daqui da sala já é um AS? Vários dos senhores aqui já têm AS, já têm um recurso próprio. Então, acredito que muitos de vocês já saibam que atualmente não está sendo mais feita a locação de recursos IPv4 adicionais. O que isso quer dizer? Desde fevereiro desse ano, a gente entrou aqui na fase 3 do esgotamento, que foi definida lá em 2013. Então, nessa fase 3, o provedor que já possui recursos, ele não tem mais direito a fazer nenhuma locação de recursos adicionais. E para o provedor que ainda não é AS, está sendo liberado um barra 22 e um barra 32 IPv6. Com um adendo aí. A gente teve uma alteração na política que o mínimo alocado anteriormente era um barra 22. E agora o mínimo alocado está sendo um barra 24. Porém, essa solicitação deve ser estudada com muita calma e muita atenção. Isso continua sendo uma bala de prata. É uma única solicitação que os senhores vão ter direito, mesmo que seja de um barra 24. Vai ser liberado um barra 24 e um barra 32 também no IPv6. E também a questão que já foi apresentada anteriormente sobre a internet das coisas, é fato que o IPv6 é a rede do futuro e nós precisamos estar preparados para ele. Agora um pouco sobre o IPv6. O IPv6 começou a ser desenvolvido lá na década de 90. e teve aí a primeira documentação em torno de 1998. Ele tem 32, pulou os endereçamentos de 32 para 128 bits. O que isso quer dizer? Nós não vamos mais pensar em endereços especificamente, mas sim entregar redes aos nossos provedores. Pelo fato dele pular para 128 bits, isso quer dizer que ele é 79 octilhões de vezes maior do que o IPv4 no número de endereços. Tanto é que os senhores podem notar que o bloco barra 32 que o NIC disponibiliza, ele é do tamanho de todo o endereço IPv4 disponível para uso no planeta. Então é bastante endereço para a gente entregar ao nosso assinante. Também tem o fato do cabeçalho dele pular de 20 para 40 bytes. E o mais gritante que eu acredito que seja é que a gente não usa mais a base decimal. Agora utilizamos sim a base hexadecimal. E como que é feita a habilitação desse IPv6 no Microtic? A gente tem aqui a tela System Package IPv6. O nosso trabalho com o IPv6 é muito facilitado com o router OS. Vocês podem ver que é muito simples a habilitação. E também para setar o endereço, continua o caminho muito semelhante ao que já acontece no IPv4, com a diferença que agora a gente vai utilizar a barra IPv6 address e setar o IP assim como desejado. Falando um pouquinho agora sobre pilha dupla, vamos lá. Características da pilha dupla. A pilha dupla é um mecanismo que deve ser utilizado sempre que possível. Mas, Tiago, por que sempre utilizar a pilha dupla? É fato que o IPv4 não vai morrer agora. A rede IPv6 e a rede IPv4 vão coexistir ainda durante muito tempo. Então, esse é um dos fatores que torna a pilha dupla um mecanismo que vai tornar menos traumática a tradução da sua rede para o IPv4. Porque o seu cliente que hoje roda em IPv4, ele não vai parar. A sua rede IPv4 não vai parar, não agora. Então, você não precisa montar a agenda maluca de migração às 3 da manhã. É claro que isso vai demandar, sim, conhecimento. Horas dos seus técnicos. Talvez investimento em equipamentos com IPv6 nativos. Até, quem sabe, uma assessoria que possa ajudá-los no processo de migração. Porém, é perfeitamente factível que os senhores façam a migração da rede. E isso é muito facilitado, como eu disse, utilizando o router OS. Como a rede vai coexistir o IPv4 e o IPv6, todos os nós da rede, eles vão estar configurados em IPv6. Então, nessa figura, vocês podem notar como isso vai funcionar. O usuário vai fazer a solicitação em IPv6, ele vai ser respondido em IPv6, e fazendo a solicitação em IPv4, ele também vai ser respondido em IPv4. Agora que a gente já viu um pouquinho sobre o IPv6, viu também aí a questão do esgotamento, que é uma das principais motivações, a gente vai conversar um pouquinho sobre os protocolos para fazer a implementação disso na rede. Nós temos hoje aqui os principais protocolos. A gente vai conversar um pouquinho sobre a rota estática, que define um caminho de início e fim para um ponto a ponto que você queira fazer, uma conexão entre dois pontos distintos. O SPF V3, que vai fazer a propagação das rotas de forma dinâmica dentro do seu backbone. O nosso bom e velho BGP4, que continua aí sem alterações. e o PPPoE com o adendo do DHCPPD, que é uma diferencinha que a gente tem em relação à última milha que era feita no IPv4, mas a gente vai ver a configuração disso na teoria e vai ver isso também rodando aqui a quente no laboratório. Rota estática. A rota estática define um caminho de destino entre dois roteadores, dois equipamentos, quaisquer que sejam. Ela não atualiza automaticamente, então caso seja feita a troca de algum dos equipamentos da ponta, isso vai ter que ser atualizado manualmente, assim como acontecia no IPv4, da mesma forma. Então a rota estática é bastante semelhante ao que a gente já conhecia. O caminho é esse. Lembrando aos senhores que a gente vai ver isso aqui rodando, então talvez não sei se dá para ver muito claramente quem está no fundo, mas a gente vai ver isso aí rodando a quente aqui em cima. Então a gente tem o caminho IPv6, routing, que é o exemplo de uma rota default apontando para um gateway, então é muito semelhante ao que acontecia já no IPv4. Agora o SPF V3. A gente sabe que a rota estática não é escalável, então quando você passa a ter um backbone e quer aumentar isso para a larga escala, é necessário que essas rotas sejam propagadas de forma dinâmica. Então a gente utiliza o SPF V3 para isso. Está aqui a configuração dele, é muito semelhante ao que aconteceu no IPv4, vocês podem até ver que o SPF versão 2 fica um pouquinho acima aqui. Então a gente tem routing, o SPF V3, aqui o router ID, lembrando que é uma boa prática utilizar o IP da loopback, a gente está setado o mesmo endereço da loopback do IPv4, e por que não o loopback do IPv6? Existe loopback do IPv6? Sim, ela existe. Porém esse ID, eu quero deixar claro aos senhores que ele não é um endereço, ele tem o mesmo formato de endereço em IPv4, porém ele não é um endereço válido na rede, ele é apenas uma identificação do seu equipamento no seu backbone. E o formato que ele aceita é um formato hexadecimal, formato decimal, perdão. Por isso a gente não coloca loopback do IPv6, utiliza-se aí o mesmo endereço do IPv4, da loopback do IPv4, apenas por uma boa prática, identificação de uma possível, facilita na mitigação de algum problema, algo do tipo, você vai conseguir ver isso com maior facilidade. Uma das principais diferenças que a gente vê entre o OSPF V3 e o V2 é a ausência da network. Então a gente não tem mais essa aba que existia anteriormente no OSPF V2. Por que acontece isso agora no V3? Porque a gente não declara mais as networks no OSPF, e sim as interfaces por onde esse tráfego vai passar. Então não pensaremos mais nas networks, e sim nas interfaces onde serão propagadas o nosso OSPF V3. Aí agora que a gente já sabe um pouquinho dentro do backbone, como vai ser, vamos interconectar com a operadora. BGP. Ele é um protocolo de roteamento para se interligar, como o nosso amigo disse anteriormente, externo ao seu AS, então é onde você vai se interconectar com outros AS próximos a você, a sua operadora de trânsito, o seu PTT. É no seu AS, é em cima do seu AS que você vai fazer essa, do BGP que você vai fazer essa conexão. Então a gente tem a configuração do BGP aqui no Microtech, Routing BGP, vocês podem notar que é o mesmo menu, então tem o número do seu AS, um ID, que como eu disse, é a identificação do equipamento, não um endereço específico. E os peers. Aqui uma coisa interessante, é que o BGP é um protocolo que suporta address family, então você não precisa ter um segundo BGP para trafegar o seu IPv6 e o seu IPv4. Mas porém, uma boa prática é fechar um peer para cada protocolo. Mas por que isso, se eu posso colocar os dois protocolos no mesmo peer? É simplesmente por uma questão de facilitar a sua gerência. Porque nem sempre os filtros que você quer aplicar no IPv4, você quer que eles afetem o seu IPv6 e vice-versa. Então a gente fecha um peer para cada protocolo, que garante que todos os filtros que os senhores queiram aplicar no IPv6, vai afetar apenas o IPv6, e todos os filtros aplicados no IPv4 também só vão afetar o IPv4. Aqui a gente tem o exemplo do anúncio das networks, assim como ocorre no IPv4, no IPv6 também é perfeitamente factível que seja feito balanceamento de tráfego, e a gente colocou o IP apenas para ilustrar essa questão. Então você pode fazer a divisão do seu bloco IPv6 e fazer o balanceamento desse tráfego perfeitamente, assim como acontece no IPv4. Agora vamos lá para a última milha. A gente já definiu como vai ser o protocolo no nosso backbone, já interconectamos com a operadora, vamos ver como é que a gente vai trazer o cliente para dentro da nossa base. O PPPoE com DHCPPD, ele é muito semelhante ao que acontece já no IPv4. com a diferença, e como eu disse lá atrás, agora nós não vamos mais pensar em endereços e sim em redes. Nós iremos entregar redes aos nossos clientes, que é o IP que o cara vai colocar no chuveiro dele, na geladeira, no guarda-roupa, na camiseta. Então não entregaremos mais endereços e sim prefixo aos nossos clientes. A primeira configuração, a gente tem que vir aqui, IPv6, pool, configurar o pool que vai ser entregue ao nosso cliente, com a diferença que a gente vai ter um prefix delegation aqui. Então esse pool, é um pool 48, que vai ser fatiado em barra 56 menores, e isso vai ser entregue lá para o seu cliente, e é esse bloco, barra 56, que vai para dentro da casa do cliente, onde ele vai dividir isso entre os equipamentos conectados. Mandatoriamente, no seu profile, ele vai ter que ter o protocolo IPv6 ativado. Então, como podemos notar aqui, para que haja o reconhecimento do protocolo, o IPv6, ele tem que estar como yes. E aqui, a tela de configuração do profile. Aqui, geralmente, o pessoal tem a dúvida, vai precisar criar mais um profile? Não. Ele vai coexistir com o que vocês já possuem configurados. Tanto é que esse prefixo, ele vai junto com o IPv4. Então você vai fazer a entrega dos dois de forma simultânea, junto com o seu IPv4 e IPv6. Certo? Agora que já definimos lá um pouquinho sobre o IPv6, como ele funciona, as principais diferenças com o seu IPv4, os protocolos que vão sustentar a pilha dupla e o dual stack, que sozinha ela não vai a lugar nenhum, vou apresentar a vocês as configurações que a gente viu aqui rodando em laboratório. Certo? 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 Vou apresentar aqui aos senhores a topologia que a gente vai utilizar. Para fazer essa simulação eu estou utilizando o EVE, o simulador. Então vamos lá. Qual que vai ser o nosso objetivo com esse laboratório? Mostrar que caso o cliente, a CPE, aqui embaixo, ela faça a solicitação em IPv6 ela vai ser respondida em IPv6 fazendo o seguinte caminho e caso ela for solicitada o seu cliente fizer uma solicitação em IPv4 ele também vai ser respondido em IPv4 porque os seus nós eles vão estar configurados com os dois protocolos. Então eu vou apresentar primeiramente aqui a rota estática que foi o primeiro que a gente viu lá atrás. Lembrando que a primeira caixa que a gente vai logar, pessoal é essa P1 vamos lá comigo P1 Aqui nós temos o exemplo de uma rota estática vai ser o caminho IPv6 routing muito semelhante ao que acontece no IPv4 e aqui a gente tem um exemplo de uma rota default. Então ela está rodando aqui o endereço que você quer atingir o gateway por onde você vai passar e dá um aplicar dá um ok exatamente como acontecia lá no IPv4 então é muito semelhante a configuração da rota estática assim como acontecia no IPv4 mas como eu disse isso não é escalável a gente vai lá para o SPF V3 ver como é a configuração dele também. é aqui em routing o SPF V3 as instâncias a gente tem aqui todas as interfaces que vão ser utilizadas para trafegar o pacote então a configuração basicamente é essa a gente vai definir a interface por onde esse pacote vai passar e não mais a networking que vai ser utilizada para a conexão então as rotas vão ser propagadas através aqui por exemplo da interface 2 a gente dá um ok a instância continua tendo uma instância mesmo rodando os dois protocolos a gente continua tendo apenas uma instância a configuração dela é a seguinte o nome o ID que como eu disse ele não é um endereço uma identificação da caixa na rede a distribuição das rotas aqui ela vai ser das rotas conectadas Type 1 e também das rotas estáticas como Type 1 essa é a configuração do SPF V3 aqui para rodar o seu IPv6 certo agora que a gente faz essa configuração na primeira caixa que está logo após o BGP replica isso para as outras caixas que estão dentro do backbone a gente vai voltar lá para a nossa topologia agora a gente vai logar aqui fizemos a configuração da PE1 do nosso backbone essa configuração ela foi espelhada também para as outras caixas a gente vai ver como funciona a seção BGP lá com a operadora certo então aqui a gente está na caixa de BGP que está fazendo conexão com uma operadora de trânsito que possuímos atualmente vamos lá no caminho mostrar para os senhores como é feita a configuração como eu disse é o mesmo BGP que já funcionava para o IPv4 e a gente só vai fechar um peer com a operadora relacionada ao IPv6 para fazer o anúncio do nosso bloco recebido lá do registro então o caminho é routing BGP é routing BGP a gente tem aqui a instância que continua sendo uma assim como no SPF então a gente tem o nome o seu AS e a identificação a ID do seu equipamento na rede agora vamos fazer o peer com a operadora aqui a gente tem o peer com uma operadora em IPv4 é o nome do peer o endereço remoto que é o endereço da frente normalmente costuma ser o outro endereço do barra 30 que você recebe da operadora para interconectar o AS da sua operadora dá um ok caso você já vá aplicar regras é só vir aqui embaixo fazer a regra e aplicar na sua saída em relação ao IPv6 o peer exatamente é muito semelhante ao que acontece no IPv4 então a gente tem aqui também o nome o endereço da frente já no formato hexadecimal que é o endereço que conversa com a sua operadora o AS da sua operadora e no nosso caso como a gente não vai ter nenhum filtro nenhuma regra de filtro vamos dar um ok aqui só uma coisa uma peculiaridade que a gente tem aqui no peer com a operadora em v6 e como eu disse o BGP é um protocolo que suporta a address family então a gente tem que tacar a address family do IPv6 marcada para que haja o reconhecimento do protocolo nas duas partes e o anúncio ele é feito dessa forma como eu havia mostrado lá atrás você pode fazer o balanceamento do tráfego normalmente é só adicionar o seu bloco o bloco você recebe do registro como você vai fazer a sua engenharia de tráfego aí fica a seu critério só colocar essa divisão aqui aplicar e fazer o anúncio para a sua operadora vamos voltar aqui para a nossa topologia só para repassar um pouquinho então a gente fez a configuração aqui do backbone com rota estática e também utilizando o SPF fechamos o peer aqui com a operadora agora vamos ver como vai funcionar a nossa última milha então o login vai ser feito aqui na CEPPPOE vamos lá CEPPPOE vamos ver a configuração da última milha para entregar os endereços e os prefixos só ao nosso cliente então nós temos aqui então nós temos aqui a configuração vamos lá na aba PVP primeiramente vamos configurar o nosso pool de endereços aqui em IPv6 pool e como eu mostrei aos senhores lá atrás a gente precisa configurar o pool local e também um pool remoto porque serão entregues agora redes aos clientes não mais endereços como era feita a entrega antigamente no IPv4 vão ser entregues endereços IPv4 e os prefixos IPv6 que a gente vai setar conforme demanda então agora eu configurei IPv6 o pool de endereços a gente vai lá na aba PPP aqui no meu caso como eu não estou utilizando nenhum serviço de redes tem que setar os clientes na mão um por um então aqui caso você utilize um serviço que faça isso para você você não vai precisar setar isso na mão mas no meu caso aqui como é experimental a gente fez um cliente para teste a principal questão está aqui no profile que como eu disse lá atrás aqui é possível visualizar a coexistência do IPv4 e do IPv6 é só uma configuração pequena que você vai ter que adicionar o pool remoto e também o prefix delegation que são aqueles dois blocos esse prefix delegation é o que vai ser entregue ao cliente para que ele distribua dentro da sua casa os seus IPs certo? agora a gente vai logar lá na caixa do cliente para fazer os testes de resposta dos endereços tanto do IPv4 quanto do IPv6 repassando aqui a nossa topologia agora a gente vai logar aqui na CPE do cliente então vamos logar e fazer o teste de tráfego de um bloco que está lá na nossa operadora que está fechando com a operadora aqui na nossa sessão BGP vamos lá aqui a gente está na nossa CPE então vamos lá fazer os testes para ver como isso vai se comportar primeiramente a gente vai ver uma solicitação feita em IPv6 saindo lá da caixa do nosso cliente lá da nossa CPE então como é possível visualizar aqui que caso o nosso cliente faça essa solicitação em IPv6 todos os nós da nossa rede eles vão estar configurados com a pilha dupla então como é possível notar aqui pela tela todos os saltos da rede eles foram feitos em IPv6 e como eu disse como o nosso trabalho vai ser facilitado a configuração como os senhores puderam ver ela não é complicada e todos os saltos da nossa rede eles estão rodando em IPv6 mas aí surge a pergunta e caso o meu cliente faça essa solicitação em IPv4 vai funcionar da seguinte forma vamos lá que eu vou mostrar aqui aos senhores então a gente tem como essa configuração caso a solicitação aí ela seja feita em IPv4 a resposta ela vai ser a seguinte então muito semelhante ao que acontece no IPv6 todos os nós da nossa rede eles também estão rodando em IPv4 então como é possível notar caso a solicitação ela saia do nosso cliente diretamente IPv6 todos os nós vão se comportar em IPv6 isso vai retornar em IPv6 caso a solicitação seja feita por IPv4 a nossa rede vai responder inteiramente IPv4 por ter as duas instâncias coexistindo no mesmo ambiente de rede então nós vimos aqui um nivelamento do IPv6 um pouquinho sobre o que é o protocolo os protocolos de utilização que vão ser utilizados para a implantação da pilha dupla vimos isso rodando na prática e a mensagem que eu queria deixar aos senhores que realmente isso não é um monstro é simples o router OS ele facilita nosso trabalho e eu sei que a gente tem uma política de deixar as coisas para a última hora só que o IPv6 inevitavelmente é a rede do futuro e os senhores precisam estar preparados para que quando essa rede virar o IPv6 já esteja rodando e só precisamos desativar mesmo o IPv4 é só questão de munir de conhecimento utilizando o router OS isso vai ser bem facilitado mas a gente precisa do primeiro passo então a mensagem que eu deixo aqui é que o IPv6 não é o monstro e que precisamos estar preparados para a rede do futuro meu nome é Tiago Santos e agora eu estou aberto a perguntas microfone não pode falar vamos lá doutor isso espera aí está bem ruim de ouvir é que na verdade um pool dos endereços ele vai ser entregue na LAN então você viu que eu configurei dois pools de endereços o prefix delegation e aquele primeiro pool esse primeiro ele vai ser entregue na porta LAN do cliente o prefix delegation ele vai para a porta LAN do cliente que é onde ele vai distribuir os endereços dentro da residência dele é isso? isso vão ser entregues dois endereços um para fechar a conexão com ele e um que vai ser entregue que ele vai distribuir dentro da residência dele isso vai ter que suportar vai ter que ter o suporte nativo também para que seja feita a entrega para todos os equipamentos deles que vão ser conectados certo? mais alguma pergunta? então estão aqui meus contatos pessoal muitíssimo obrigado pela atenção dos senhores e vamos para cima desse PV6 aí beleza?